Vocês vamo fazer aqui uma tag challenge e nem sei o nome dessa porra, mano? Charla, Charla! Passe ou repasse, quando fizer a pergunta, quem bater primeiro aqui... Vai responder a pergunta e caso errar, vai tomar uma chinelada do outro. E caso acertar, vai dar uma chinelada no outro. Demorou? Nois! Qual o nome da filha do Sr. Sirigueja em Bob Esponja? Pérola. Acertou! Ah, miserável! Vai bater forte mesmo, mano. Bob Esponja, quem é o... Caralho, quem acha essa pérola aqui, mano? O Lula, Molusco... Calma aí, mano. Quem acha essa pérola, cara? Ó o do zói, mano! Ó o caracol! Mano, vocês vivem me pedindo pra reagir ao caracol do raiva, mano. Sério, velho. Seu... Aí, seus ajudantes de gambá... Cês vivem me pedindo pra me reagir ao caracol raivoso? E eu achei a pérola aqui. O vídeo mais old de todos, mano. Então é um tente não rir versão caracol raivoso. Deixa eu ver essa pérola aqui. Galera, hoje o vídeo vai ser meio diferente pra vocês. Vamos fazer aqui uma tag challenge. Nem sei o nome dessa porra, mano. Charla, Charla. Passa ou repassa? Quando fizer pergunta, quem bater primeiro aqui... Então, basicamente é isso, rapaziada. Quem bater primeiro ganha. Eu ganharia. Porque... Eu sempre bato primeiro, mano. O que que eu tô falando, cara? Vai responder a pergunta e, caso errar, vai tomar uma chinelada do outro. E, caso acertar, vai dar uma chinelada no outro. Demorou? Entendi. Brincadeira. Brincadeira super suave. Saudável, né, mano? Dois amigos e quem... Dois amigos brincando pra ver quem vai bater primeiro. É isso, mano. Essa é a brincadeira de 2015. Do senhor Sirigueja em Bob Esponja. Pérola. Assim... Me será! Tá até forte mesmo, mano. Bob Esponja. Mas que brincadeira gostosa, hein, velho? Quem é o Lula Molusco, mano? Ué, quem é o Lula... Pera aí, cara. Na moral, corta, corta, cara. Quem é o Bob Esponja? Quem é o Lula Molusco mais odeia? Sente, Bob Esponja, Patrício... Prankton. 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 Tá aqui, cara? Quatro, seis... Prankton! 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 Bob Esponja! Bob Esponja! Um... Três! Ai! Nossa, ele tá com lag, nem dói, mano. Nossa senhora, que eu dou esse c... Em que país, Fidel Castro era representante? Que isso, velho? Pera aí, o que que ele falou? Em que país, Fidel Castro era representante? Eu errei, galera. Era presidente... Nossa, mano. Quem criou os personagens Pedrinho e Narizinho? Jesus! Entendeu? Perninho e Narizinho... Jesus... M de Souza... M de Souza... Ziraldo... M Lobato... MC Machado... Tchau, tchau! E vou... Lobato, carai. Não... Não perdoar, não, meu irmão. Qual é o chinelo mais pesado aí, tu? Mano... Filhão, essa é pra perder a amizade. Cuidado, mano. Três, viu? Não! Nu! 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 Pô conferir que tá até hoje o braço do menino chinelo, mano. Ó o chinelo! POOOOOOOSSA! Ai, caralho! AHAHAHAHAHA Em X-Men Evolution, qual o nome do mutante que tem o poder de controlar os animais? AAAensity Magnet! Acertou, mano. podemos pegar essa, mano, em sumir. Nossoooossa, venho. Não queriam valor de alegria no meu povo. Alô! Irmão caralho No? Quem vai pegar na minha rola primeiro? HAHAHAHAHAHA AAAAI si, hein mano. Essa competição aí eu ganhava. Ele foi com o maior orgulho, assim, ó. Eu até escondi aqui, né? Brincadeira, né? Quem é a namorada? Quem é a namorada de quem? Quem é a namorada de quem? Quem bateu primeiro? Fui eu, mano. Ele. Olha, louca, mano. É que eu ouvi desse lado. Eu não sei. Minha, hein? Mas, certo. Resposta. Ah, que mal! Aqui você não rouba não, meu irmão. Ah, mano. Não, mano, eu tô fazendo amor. Ah, nessa pijima, foi fraco. Doeu, foda-se. Qual é o animal de estimação do Bob Esponja? Caracol! Caracol raivoso. Ó, 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 mágico. Ninguém riu. Não, né? Qual é a cor do Bob Esponja? Não, que porra de pergunta é essa aqui? Por que isso não cai no Enem, por exemplo? Qual a cor do Bob Esponja? Por quê? Todo mundo sabe que ele é verde, caralho. Eu acho que não. Fui eu, mano. Foi eu, mano. É lógico, velho. É amarelo, tá ligado? Que é a cor do meu cu, mano. Nossa, ainda bem que ele conheceu. Eu ia falar vermelho. Eu ia perder o meu mojete. Nossa senhora! Como são os nomes dos quadrinhos mágicos? Eu ia perder o meu mojete, caralho, 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 caralho. É o último aí que você falou, né? É o último que eu falei? Errou, cara. Era Wanda e Cosmo. Que? Era Wanda e Cosmo. Qual é o nome do hambúrguer que é feito do Bob Esponja? Eu nunca comi um hambúrguer de Bob Esponja. Como é que é feito do hambúrguer do Bob Esponja? É um pão? Pão? Uma esponja? Pão? Opa! Opa! O hambúrguer de siri. Acertou. O que vem depois do verão e antes do inverno? É. Outono, primavera, inverno ou verão? O que vem depois do verão? Outono, primavera, verão? Vem primavera. Outono. Acertei! Chutou, chutou. Nossa, mano. Ele quer fazer na cabeça e jogar o cabelo amortelho. Amortelho é o caralho, mano. Mano, é. Puta, mano. Para, velho. Aqui, ó. Ó o traumatismo encaminhando, ó. Eu imagino... Se esse... Se esse... Se esse... Mano... Você já imaginou se esse... Cara, eu não consigo falar, mano. Você já imaginou se esse chinelo tivesse um prego, mano? Vem, galera. Então esse foi o vídeo aí que nós fez a brinca... Foda-se. Mano, muito bom, cara. Muito bold.